Olá, eu sou Andréa Rossati, coordenadora da diversidade sexual da Prefeitura de Fortaleza e eu gostaria de saber como a Justiça do Trabalho está acompanhando os casos de demissão por conta de preconceito, discriminação, em razão da orientação sexual e da identidade de gênero e isso quem sofre mais são pessoas trans, travestis, mulheres trans e homens trans então eu gostaria de saber o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para proteger o direito desses trabalhadores LGBTQIAPN+. Andréa Rossati, sua pergunta é de grande pertinência, principalmente no momento atual da nossa sociedade, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. A Justiça do Trabalho no Brasil tem adotado diversas medidas para proteger os direitos do público LGBTQIAPN+, justamente para combater a discriminação no ambiente de trabalho. Algumas dessas ações e medidas incluem as próprias decisões judiciais, as quais vêm sendo muitas favoráveis, desde que evidentemente bem provadas. De modo que vários trabalhadores têm obtido o ganho de causa. Essas decisões muitas vezes manifestam e resultam em indenizações por danos morais e reintegração ao emprego, além de inibirem a reiteração dessas condutas discriminatórias. Divulgação de normas e direitos antidiscriminatórios também é uma outra medida, pois a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, e outras legislações específicas e pertinentes vem estabelecendo a proibição de qualquer discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. A Justiça do Trabalho, no Ceará, tem parceria com o programa do Ministério Público Estadual, que se chama Dialogando nas Empresas, o qual divulga, dentre outras, essas normas. Temos também os comitês e subcomitês, pois a Justiça do Trabalho busca mostrar a equidade e igualdade de gênero no ambiente de trabalho, promovendo o acolhimento, recebendo denúncias internas de discriminação, e além do que, realizam diversas ações de conscientização sobre o tema.